Mas que acabo com a minha vida Você me pôs no pé do senza ida Porque fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe quem é amar Você não sabe quem é amor Essa é a sua mente ficar, ficar, ficar E se enrolar, oh, oh Não se enrolar do coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão em mão Assim como você Pode chorar, mas eu não voto pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Pode chorar, mas eu não mando pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra o quanto eu chorei por você Mãozinha, mãozinha! Palma da mão! Quase que acabo com a minha vida Você me pôs num perco sem saída Por quê? É isso comigo E pense que somente a você Tudo que eu podia eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Você não sabe o que é amor A sua questão é de ficar, de ficar, de ficar E se enrolar, não se enrolar do coração De quem não merece sofrer Não vou ficar na solidão de mão